É para nós um motivo de orgulho, com certeza, de estar associados. Acho que todos os campomaiorenses temos esta obrigação perante esta grande figura, este grande campomaiorense, porque todas as homenagens que possamos fazer, com certeza serão poucas, por todos os anos e pela dedicação que ele colocou sempre e sempre com a sua terra no coração.